Os ossos estão a caminho. Pra trás! Eu tô avisando! Fique longe de mim, caralho! Calma, já calma. Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram... garras... presas... Eles nos atacaram... só gritando... ossos... Acabou. Você tá a salvo. Deus! Tá melhor agora? A gente já era! A gente já era! Tudo certo, tá? Tudo bem. Só precisamos esperar até os reforços chegarem. Amém. Jesus Cristo! Deus, quanto tempo falta! Não posso deixá-los me levar como os outros. Tem que ter uma explicação racional para o que eles viram. Eu sei que elas estão por aí. Mas que diabos? Tem algo muito errado. Criaturas da floresta, só acredito, venham. 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 Deus, quanto tempo falta! Tem que ter uma explicação racional para o que eles viram. Estamos aqui. Chegada em instantes. Angar à vista. O que são essas criaturas? Tem que ter um jeito de sair daqui. Talvez na direção da qual eles vieram. Tem que ter um jeito de ir. Meu Deus, cadáveres por toda parte. As criaturas os mataram. Mas por quê? Jona, Abby. Tudo cheio. Não posso pegar mais nada. Eu vi uma coisa. A trindade está sendo caçada por alguma criatura. O quê? Se bilava e se movia muito rápido. Lara, está parecendo a lenda do pistaco. Está brincando com a gente? Não, eu sei o que vi. Você está segura? É, eu já estou voltando. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada. Tcham. 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 Tcham.